Felicidade é a primeira palavra que a dona Cidinha, que tem 95 anos, usou para expressar o sentimento que ela está esbanjando. Estou feliz, muito feliz. Começou hoje a imunização das pessoas acima de 90 anos por meio do sistema Drive-Thru, no Centro Integrado da Mulher e no Centro de Pediatria, na Vila Mutirão. Isso porque Catalão recebeu mais 710 doses da vacina contra a Covid-19. É a terceira remessa que o município recebe do estado e tem o objetivo de atender o grupo prioritário dos idosos. A primeira etapa teve início ontem, quando foram vacinados os acamados com mais de 80 anos. São necessárias duas doses para garantir a imunização. Portanto, quem tomou a vacina deve receber o reforço depois de 28 dias. Um vidro tão pequeno que cabe uma esperança imensurável. Qual é o sentimento de tomar a vacina? O melhor do mundo, deu graças a Deus e peço que Deus ajude, que tenha vacina para todos. Estou achando muito bom, né? Que a gente já está precisando, né? Está muito bom essa vacina. Até agora, a Catalão já recebeu 2.600 doses e 1.890 pessoas já foram imunizadas. De acordo com o cronograma de vacinação para a população idosa, o próximo grupo a ser atendido por faixa etária é composto pelas pessoas de 85 a 89 anos de idade. Para ser vacinado, aqueles que vão até as unidades têm que ir munidos de um documento com foto, CPF e o cartão de vacina.